Olá pessoal, eu sou Marcelo Luiz, essa é a segunda parte do vídeo que eu estou fazendo no início do preparo da criação da temporada 8.16.17 de Vita Silva, vou mostrar para vocês algumas mutações de Vita Silva que eu tenho aqui no viatório e alguns cadets que eu vou utilizar este ano e também vou mostrar o início da utilização da galadeira, que é o preparo que eu faço para os machos acostumarem com a galadeira, vamos começar aqui, vou mostrar uma fêmea canela, essa é uma fêmea canela, vou utilizar ela com o macho portador de canela, tá? Aqui em cima eu tenho um macho normal, vou utilizar este macho com uma fêmea cinza diluída, essa fêmea tem, são duas mutações nela, a mutação cinza mais a mutação diluída, em cima dela tem uma normal portadora de canela, vou utilizar ela com esse macho topazio e também vou utilizar este macho com essa outra fêmea portadora de canela, tá? Embaixo dela eu tenho uma fêmea topazio com cinza, são as duas mutações juntas, a mutação topazio mais a mutação cinza, vou cruzar ela com esse macho topazio diluído e eu acho que eu vou utilizar para vocês verem a galadeira, então sempre lembrando, é importante ter paciência que o macho acostumar a entrar na galadeira, para que ele não fique nenhum tipo de trauma e entrar aqui, e facilitar na época da criação. Pronto, mentou, tá? Então aí, eu tiro, mostro para a fêmea, para a época da criação mesmo, ela já vai estar, ela pede o galo, o macho entra, gala, já sai e volta para a galadeira dele, e a fêmea cuida normalmente sozinha, tá bom? Então esse aí o macho topazio diluído, já treinou, ele já entrou tranquilo, já não dá a frustrada, volta para a galadeira dele. Então é isso aí pessoal, se inscrevam no canal do YouTube, porque aí os próximos vídeos vocês já recebem automaticamente, tá bom? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.